Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília Vamos aqui pessoal com comentários do canal Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma Pessoal, não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo e é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência Agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo O Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, revogou uma decisão anterior que permitiria ao UOL e a especialistas em tecnologia da informação Inspecionar o código-fonte do sistema de distribuição de processos judiciais aos ministros da corte Após quatro anos de espera, o STF havia inicialmente concordado com o pedido feito com base na lei de acesso à informação pelo UOL A visita já agendada e acertada com funcionários do tribunal foi cancelada abruptamente, menos de 72 horas antes da sua realização Dias após o cancelamento, o ministro Barroso oficializou o veto à inspeção Que tal, hein, Consta, o que achou da decisão? A cara do Brasil e do sistema e do Supremo e do ministro Barroso É muita transparência que precisa para salvar a democracia Então nós temos já o sistema, por exemplo, eleitoral mais seguro do mundo, inviolável e admirado por todos os brasileiros Quem ousa criticar é colocado aí no hall de terroristas, né, é um ataque à instituição E agora vem essa decisão aí do Barroso, tá tudo bem aqui, nada pra ver, somos iluminados, não vem fazer inspeção e auditoria, coisa alguma Não vem fazer o trabalho jornalístico, que isso aqui não é país sério, né Então vai ser o método, o sorteio dos ministros vai ser o método João de Deus, né É um método transcendente e que pessoas comuns, não muito inteligentes, como nós, como eu, por exemplo, não conseguem enxergar Só quem tem muita inteligência enxerga a roupa invisível do imperador, né Então esse é o Brasil, Brown, esse é o Brasil Mesmo o Lula que dizia na campanha que o Bolsonaro botava tudo em sigilo porque tem coisa a esconder É o cara que mais coloca tudo em sigilo É isso, né, eles não são transparentes, é tudo opaco O povo não consegue entender como as coisas são feitas lá Salsichas e decisões do STF são coisas muito estranhas pro povo entender como se faz, né E não reclama muito não, porque se você reclamar demais ou questionar demais Você é um perigoso golpista Tá tudo aí escancarado pra quem quiser ver Agora, Fabi, eu tava pensando aqui, o problema não é só os sorteios, né A falta de transparência nos sorteios, dos processos Mesmo quando não tem sorteio, eles criam umas conexões criativas O mesmo ministro junta no mesmo inquérito Vários casos que nada tem a ver entre si Continuam com a relatoria por anos Se fosse só o problema do sorteio, tava até fácil, né Um problema tecnológico, era mais fácil de resolver, né, Fabi? Muito mais Inclusive também de mais fácil de colocar a ação no mercado Eu prefiro, acho que criticar as salsichas e o consta Porque realmente elas costumam não dar problemas para nós Mas agora falando sério mesmo em relação Primeiro isso que você falou, bem pontuado, Brão Porque nós temos no Brasil atualmente A instauração daqueles inquéritos que começou estranhamente com o Toffoli Através de uma portaria, dando de bandeja pro ministro Alexandre de Moraes Distribuição bem esquisita Já começa errado Negócio que já começa errado, tu falou pela lei, tá? Pela lei, isso já pra mim já geraria uma nulidade absoluta Tá? E aí a gente avança Agora o Barroso, que parece que tinha combinado com os amiguinhos lá da UOL Falou, reportagem, vem aqui Vou mostrar pra vocês que isso aqui é tudo muito legalzão Que é tudo muito transparente Aí sei lá o que deu na telha, o que aconteceu Ele bloqueou o próprio UOL Aí com essa desculpinha Isso é desculpinha, né? Olha, se falar aqui Se o Pierre falasse, ele ia dar uma desculpa melhor que o ministro Barroso Porque falar que é ataque hacker Meu Deus do céu, que coisa insegura Nossa democracia é uma coisa assim muito frágil Ela pode ser ofendida por pessoas Ela pode ser ofendida por orações Ela pode ser ofendida por algodão doce E ela pode ser ofendida agora também com imprensa E a imprensa que é amiga deles Eu acho isso muito interessante UOL, como vocês estão se sentindo? Eu gostaria de saber isso Porque do ministro eu já nem, mas da imprensa Como vocês estão se sentindo em serem feitos de bobos? Porque pelo que eu entendi Vocês iam validar algo que Agora foram excluídos também de validar o negócio aí Complicado Acho que em época de ditadura, não sei se vocês lembram Mas nenhuma imprensa pode funcionar Vi de Venezuela e vi de Rússia Que só TV estatal, China também TV estatal lá, ó, maravilha Aí é uma escolha dos jornalistas em que barco vão ficar Mudando um pouquinho de assunto Vamos falar da viagem do Lula a Nova York E um episódio que chamou muita atenção O presidente teve que deixar um evento em Nova York Após os seguranças de Joe Biden mudarem os protocolos de segurança O que causou um desentendimento Entre os seguranças americanos e a equipe presidencial brasileira Após avaliar que houve truculência dos agentes americanos Do serviço secreto americano Lula optou por deixar o local E aí, Silvio, o que achou ainda esse caso? E da passagem do Lula como um todo por Nova York Os discursos que ele fez na ONU Qual o balanço aí de mais essa excursão internacional da presidência, Silvio? É, mais uma excursão internacional que a gente está pagando, né? Evidentemente Agora a Assembleia Geral da ONU, né? A Cúpula do Futuro Vejam vocês que nome bonito Agora a segurança do presidente Lula Se irritou com a segurança do presidente dos Estados Unidos Num evento que tem a participação de pessoas e delegações do planeta Embora o evento tenha sido esvaziado Mas você tem a presença de delegações Você tem 193 integrantes ali E delegações do planeta inteiro Num país que sofreu o 11 de setembro Num país que é alvo de terrorismo E alvo potencial de terrorismo Dado que a gente tem uma guerra em curso no Oriente Médio E evidentemente que os Estados Unidos serão sempre alvo Preferencial quando a gente falar do Irã Quando a gente falar do Hamas Quando a gente falar de xiitas e sunitas Tanto faz Vamos lá Então a segurança do chefe da Casa Branca Decide adotar um protocolo diferente Mas o brasileiro Lula da Silva acha ruim E aí vai embora Quem imagina ousaram mudar o rito do presidente Lula e da senhora Janja E aí atrapalhou Atrapalhou Pode ter atrapalhado até as compras De repente Não sei o que ela está fazendo lá nessa viagem Então é um grande absurdo Sobre a fala do Lula na ONU Eu acho que Primeiro a fala mais mentirosa Mais repleta de mentiras Pontuada por mentiras Que eu já vi ele fazer Muito pior do que as que ele fez em 2003, 2004 Porque boa parte do que ele disse hoje Colava lá atrás Colava com aquela figura Ele era o metalúrgico Que ia combater a fome Até hoje ele não explicou Como é que ele combateu a fome no Brasil Porque não combateu Não exterminou a fome no Brasil Mas enfim É uma fala empoeirada Uma fala antiga E mentirosa Porque ele falou em defesa da liberdade Sendo que ele é um dos líderes do consórcio Que hoje persegue a liberdade E os direitos fundamentais Constitucionais Conforme a gente disse agora há pouco Ele está aliado Ele judicializa Todo o processo Hoje no Brasil Porque não tem o Congresso Nacional E ele falou também Nesta fala No direito de legislar Ele não tem maioria Para legislar no Congresso Ele judicializa E quem legisla A revelia da Constituição A revelia Da nossa República Constituída Em três poderes Harmônicos e Independentes Entre si Está lá o artigo segundo Quem legisla É o Supremo Aliás Tem até um líder do governo No Supremo Flávio Dino Ele legisla sobre emendas Ele legisla sobre a Amazônia Combate a queimadas E falou uma série de bobagens Brown De novo A carta de Cuba Foi lá defender Cuba De novo na ONU Falou da necessidade De ter presença de mulheres Mais mulheres Mulheres na ONU Mas não tem mulheres No governo dele Aliás Quando teve que demitir Demitiu três Ministra do Turismo A presidência da Caixa Econômica Federal A ministra do Esporte Ele não nomeou mulheres Para o Supremo Tribunal Federal Ele foi lá atacar Israel Mais uma vez Atacou Israel De novo Ele não consegue entender Que o Hamas É um movimento Um grupo terrorista E Israel luta Pela sua sobrevivência E que o PT Apoia O antissemitismo Os líderes do PT Apoiam São antissemitas Entre outros tantos pontos Ele fez afagos A China e a Rússia Em solo americano É uma série de Mas aquilo que os presentes Queriam ouvir Ele não falou Primeiro Explique a Venezuela Explique por que o Itamaraty Porque o seu governo Não foi signatário da OEA De uma resolução Faltou um voto Contra a eleição fraudada De um ditador sanguinário Da Venezuela Explique por que você No primeiro ano de governo Estendeu um tapete vermelho Para receber Nicolás Maduro Em Brasília Tem foto Aliás Dele Ele A Janja A senhora Maduro E o senhor Maduro Estão lá Todos lá O bigode E a primeira dama Que é venezuelana Isso ele não falou Sobre a Venezuela E tampouco Deu respostas Suficientes Para a revolução Na política ambiental brasileira Já que nós estamos Batendo recordes Em cima De recordes De queimadas Incêndios Isso vai da Mata Atlântica Ao Pantanal Do Cerrado À Amazônia Bom Falando da Assembleia Geral Da ONU Quem esteve por lá Também Foi a atriz Fernanda Torres Aliás Antes de mostrar O vídeo Da Fernanda Torres Deixa eu só Agradecer A nossa audiência Na TVD News Só no WhatsApp Da TVD Até agora Já foram 1.400 mensagens Desde que começou O programa Muita gente Mesmo em todo o Brasil Que é atendida Pela Parabólica Digital Acompanhando o Braddock Na televisão Na TVD News Eu mando um abraço A todos vocês Que estão ligados Aqui com a gente Essa noite Olha só A Fernanda Torres Sim, a atriz Da Globo Esteve também Em Nova Iorque Para acompanhar O discurso de Lula Na Assembleia Geral Da ONU Pois é Ela recebeu um convite Da primeira-dama Janja E compareceu Vamos ver E aí eu estava Me encontrei Com Primeira-dama Na residência oficial Aqui Da Ângela Vieira E aí Ela Falou Vai falar Eu falei O meu sonho Era ver Eu sempre assisto Pela televisão No Brasil Abrindo O discurso Na ONU E aí Fizeram a gentileza De Arrumar um lugarzinho Para mim Então eu Um pouco como Representante do Brasil Na cultura Como Escrevo No jornal Então eu estou aqui E a louca da CINH do Mundo Qual a expectativa aí Para o discurso do presidente? A nossa no mundo Que parece que enlouqueceu Né gente? Acho que A expectativa Para ele falar Sobre A questão do mundo As urgências do mundo Mudaram Então um pouco Que a ONU Tem que acompanhar isso E no mundo Tão bélico Atualmente Com tantas ameaças Naturais E Destino mesmo Da humanidade Eu acho que o Lula É um presidente Antenado Para os problemas E que está aqui Na ONU Pedindo Que a ONU Atente para isso Eu espero um discurso Bonito Com relação a esse momento Ontem A escalada Da Guerra No Líbano E a campanha Para a prefeitura No Brasil Atingindo Uma escala De agressividade Que a gente tem Que frear E aí Constantino Aqui nos dias da cena Parece aquela velha Clássica Confusão Digamos assim Entre aspas Do PT Do público privado Tratado como um passeio Clima de festinha A gente não combinou Meu caro Silvio É a reação natural De qualquer pessoa Minimamente decente Diante de tanto Blá, blá, blá Ladainha E baboseira A grande filósofa Fernanda Torres Parece concurso De Miss Universo Vai falar Do momento Da urgência E aí mistura Prefeitura de São Paulo Com o Líbano E sempre Claro Defendendo O que há de pior Na humanidade O Boulos E o Resbolar É a única Ligação Que a gente consegue Fazer esse blá, blá, blá Terrível E claro Conseguiu um tapetezinho Vermelho Que é o que essa elite Adora Um esqueminha Para ir na Globo Na amizade No companheirismo Para ir na ONU Representar a cultura Brasileira Nós estamos lascados Bom O Brown O que o idolatrado Por essa senhora Aí disse Na verdade É isso aí pessoal E vamos aqui Para mais uma notícia Casas de apostas Receberam 10,5 bilhões De beneficiários Do Bolsa Família Em 2024 Pesquisa do BC Aponta Que brasileiros Cadastrados No programa social Transferem Média 147 Por mês Para Esses jogos Um relatório Divulgado pelo Banco Central Nesta terça-feira Revelou que Entre janeiro E agosto De 2024 Beneficiários Do Bolsa Família Destinaram 10,5 bilhões Para casas De apostas Utilizando o PIX Como principal Meio de pagamento O levantamento Mostra que O valor médio Mensal Apostado Pelos beneficiários Foi de 1,31 bilhão Com um gasto Aproximado De 147 Por pessoa Entre Os apostadores 5,4 milhão 60% São chefes De família Que enviaram 6,23 bilhões Para essas Plataformas De aposta Ai cara A pesquisa Também apontou Que os homens Apostam mais Que as mulheres Para cada 100 homens 32 Realizaram Apostas Enquanto Entre as Mulheres Essa proporção Foi de 28 a cada 100 O estudo Do BC Considerou Apenas As transações Feitas Por PIX Excluindo Outras Formas De pagamento Como cartões De crédito E débito E débito E débito Os dados Se não Se não É inscrito No canal Se inscreva Deixe O seu like E o seu comentário Que isso faz uma enorme Diferença Para a gente Aqui dentro Da plataforma Desde já Agradeço Valeu Tchau Obrigado.